Aproxima-se o momento do Congresso Espírita em Brasília. No próximo mês de abril, estaremos todos juntos cantando louas à verdade e ao mesmo tempo convocando as mentes para que unidos possamos todos construir este mundo novo cuja transição planetária estamos vivendo com dificuldades, desafios e também alegrias incontáveis. Convidamos-no e aos familiares, aos nossos amigos espíritas ou não, para que terçamos a arma do bem junto aos realizadores do Congresso Próximo, aqui em Brasília, promovido pela Federação Espírita do Distrito Federal. Eu e Deus, como estamos? Esse é o tema do 5º Congresso Espírita do Distrito Federal, que acontecerá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2019. Inscrições abertas pelo site congresso.fedf.org.br Realização Federação Espírita do Distrito Federal Desde os primórdios da humanidade, buscamos a Deus como se Ele fosse um ser inalcançável, um Pai punitivo que nos olha de cima para baixo, com sentenças prontas, sem novas oportunidades a seus filhos. E se a justiça divina se der através de sucessivas existências e a morte não passar apenas de um momento de reajuste de rota? E se Deus não for exatamente da forma como há tantos séculos nos é apresentado? E se percebêssemos que a qualidade da nossa conexão com o Pai Celestial passa pela espiritualização de todas as nossas relações? Da relação conosco, com o próximo, com os bens materiais, com o meio ambiente? E se reconhecêssemos que, a cada um de nós, todos os dias, são dadas inúmeras oportunidades de renovação, de construção da paz em nosso próprio íntimo e, consequentemente, da paz no mundo inteiro? Vamos conversar sobre isso? Eu e Deus, como estamos? Esse é o tema do 5º Congresso Espírita do Distrito Federal, que acontecerá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2019. Inscrições abertas pelo site congresso.fedf.org.br. Realização Federação Espírita do Distrito Federal.